Salve galera do canal, estou hoje aqui para apresentar esse novo talento da sinuca brasileira, Nicole Cristo, menina prodígio, com 12 anos de idade, já sagrou-se bicampeã paulista e bicampeã brasileira e conquistou o direito de disputar o Mundial 2018 em Malta, entre os dias 14 e 24 de março, e infelizmente as despesas com viagem, alimentação e estadia saem do bolso do atleta, despesas que alcançam perto de 20 mil reais, peço a colaboração de vocês, quem puder ajudar, deixarei na descrição do vídeo o link da vaquinha virtual, o número da conta da Nicole e o número de contato do pai da Nicole, neném, que tem para venda produtos como giz, sola, tacos, jogo de bolas, oriundos de patrocínios dados em forma de material, então você que gosta de sinuca, una o útil ao agradável, compre seu material para a prática do esporte e colabore com a Nicole no Mundial 2018. Galera, se cada inscrito do canal doar 5 reais, atingimos esse valor facilmente, para que esse talento dela não se perca, afinal, se ela deixar de disputar o Mundial esse ano, só o ano que vem já vai estar com mais idade e assim por diante. Quanto mais experiência, mais torneios que forem disputados, maior será o crescimento da nossa atleta. Curtam agora todo o talento dessa mais nova menina prodígio da sinuca brasileira. Tchau. 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 Aplausos 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 Vocês sabiam que a bicampeã brasileira de Sinuca é aqui da região? A Nicole é joseense, tem apenas 12 anos e apesar da pouca idade, já coleciona muitos troféus. A posição na pontinha dos pés fez a Nicole ganhar um apelido nas competições de Sinuca. De bailarina da Sinuca. É que a Nicole era bem pequena quando aprendeu a jogar, tinha só 8 anos de idade. E foi observando as pessoas que jogavam em um salão que o pai dela tinha. E daí eu ficava lá no balcão, perguntando a regra do meu pai. Eu falava, pai, mas por que essas bolas não tem número? Daí ele foi me explicando a regra, foi explicando tudo. E daí quando eu aprendi toda a regra que ele me falou tudo, eu comecei a jogar, dar uma sacadinha. Há dois anos ela começou a participar de competições. Não parou de ganhar troféus. O último do campeonato brasileiro foi conquistado no mês passado em Curitiba. Atualmente ela é bicampeã paulista e bicampeã brasileira. Para atingir esse nível, Nicole treina muito. Ela busca a perfeição. Tem muita calma, técnica. Não deixa fácil para o seu adversário, sempre dificultar. Um jogo tipo xadrez, estratégia pura. É, muita técnica. Essa menina delicada só compete com adultos, porque não encontra concorrentes da idade dela. O pai que apresentou o esporte para a filha é o maior incentivador. A gente sabe a dificuldade que é jogar snooker. E ela só brincando, para lá e para cá. Nunca imaginava que ela ia ser campeã paulista, depois brasileira, depois bicampeã, não imaginava nunca. É muito orgulho. Esse ano a Nicole estreou nas competições internacionais. Ela participou de um mundial na China, ficou em quinto lugar na categoria dela. E lá fora ela descobriu uma realidade bem diferente da brasileira. Eu fiquei impressionada lá, como eles jogam e como eles começam desde pequenininho. Lá tem academias de sinuca e aqui no Brasil deveria ter. Eu tive o sonho de participar fora do Brasil. Agora o meu sonho é fazer o Brasil ter uma academia de sinuca como tem lá. Nove já cheia de sonhos. Bonito, né, Abranches? Acre. Obrigado.